Fala Mãe de Tecnologia, estamos de volta aqui para mais uma saga com o Cruzeiro em sair da série B. E não tá fácil, estamos em oitavo colocado com 11 pontos e precisamos voltar a ganhar. Na última partida a gente perdeu para a Chapecoense de 1 a 0 dentro de casa e a situação não tá legal pra ninguém. Então vamos lá para tentar ganhar do Operário, agora vamos ver quem está mais disposto a jogar, porque a gente vai ter que ir com o que a gente tem de melhor em campo. Então é o Léo. Vamos lá né, vamos com esse uniforme amarelo, aquele verde florescente. Então vamos lá para ver se a gente consegue ganhar do Operário né. O Operário né gente, a gente tá perdendo de vários times aqui da segunda divisão, não tá fácil, estamos jogando no nível estrela. E procuraremos hoje fazer uma bela partida. Vamos jogar um pouquinho mais recuado. Quando a gente joga um pouquinho mais recuado, além da gente ficar melhor na defesa, a gente fica mais cauteloso no ataque. Então, por um lado, é bom a gente jogar um pouco mais recuado. Eita. Vamos, vamos, vamos. Poxa juiz. Poxa juiz. O Dodô. Vai entrar na marcação. Vamos tirar. Que isso? O Dodô cabeceando para trás, gente. Tirar. Tirar. Esse cara tá fraco na zaga, hein. Não vai tirar a bola de cabeça não, hein. Vamos lá para o Léo aqui. Agora para o Dedé, vamos sair com tranquilidade. Vamos tentar fazer a jogada do... Volante surpresa. Para isso, o volante tem que subir, né. Vamos, o Morehuela. O Robinho aqui. O Ariel Cabral. Fazer a jogada do volante surpresa agora. Olha o Ariel subindo. Olha o Ariel, rola para trás. Tem Marquinhos. Boa, Dodô. Faz. Aí. Ah, Marquinhos. Tira a bola do gol. Tirou a bola do gol. Marcar um pouquinho mais longe aqui na saída. Tá fazendo a pressão ainda. Aí, Léo. Boa. Boa. Passou o Dodô. Bolou no meio aqui para o Merentiel. Voltou para o Marquinhos. Volou para o Robinho. Boa. Passa o Marquinhos. Volou para o David. O David é fraco, hein. O David deu vantagem. Mas não consegue criar boas chances. O que é isso? Por que o cara tocou a bola para trás? A gente jogando para frente. O cara vai rolar a bola para trás. Vamos, David. Passa o Marquinhos. Tem hora que o narrador fala Davi. E tem hora que ele fala David. O nome do cara é David. Robinho. Está armado contra-ataque. Vamos, Mariel. Boa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Passa, David. Boa bola para o David. Passou o Dodô. Lançamento por entra defesa. Só lançar. Vai fazer. Uh. Tira a zaga. Deixa sair jogando, não. Deixa sair jogando, não. Vai. Bate. Oh, meu Deus. Oh. Pressiona aí. Merentiel. Volta pressionando. Volta pressionando. Vai, David. Acabei de ser para trás. Boa. Olha aí no Ariel. Vai no David. Mandou a bola ali pela esquerda. Quem vem? Ariel. Ariel Cabral. Vou para o David. Saiu pela lateral. Se mais triste, a gente não comenta, não. A gente lamenta. Vai, Dede. Pedro Rocha. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Boa. Ariel. Abriu para o Dodô. Vai, David. Vai, Marquinhos. Poxa, Marquinhos. Foi aquela pressãozinha aqui para fechar os espaços. Aí, para ele esforçar o lançamento. Deu certo. Robinho. Tem que ir com calma na saída aqui, porque a gente está com o jogador a menos. A menos no ataque, né? Boa. Vem, vem. O lançamento foi esse. Na mão do goleiro. Fechar os espaços. Aí, ó. Vai. Ó, pelo amor de Deus. Marcação. Vai, Léo. Só fechar. Só fechar. Fiquei fechando os espaços aqui. Não vai ter uma alma caridosa em campo para atirar o zero do placar. Chutão para frente. David. Boa, David. Mas esse cara é fraco, tá? Não aguenta uma dividida. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu o passe. Ô, Dedé. Vai, David. Na frente, mofim. Que isso, velho. O cara... O cara vem correndo na direção do meu jogador, velho. Oh! Nossa senhora. No tempo, a gente vai ter que tirar esses caras, velho, aqui. O time tá muito fraco. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Aqui ainda não há gols. Tirar o David. Colocar o Tagueu aqui, ó. Vamos para os 45 minutos finais. E a bola rola novamente, com 0 a 0 ainda no placar. Com Pedro Rocha. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Essa aí foi falta. Vamos ver essa cobrança de falta. Ele não tem ângulo, mas em bola parada, às vezes, pode acontecer. Limpou a área ali atrás. Lá vem a batida. Vai, bola. Bom chute do Ariel, mas não resultou em gol. Vamos, 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 vamos. E acaba arrombando a casa ali atrás. Vai, 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 vai. Vai, Marquinhos. Nossa, Deus. Tem que ir na direção da bola, meu filho. O Cruzeiro chega aqui hoje, depois de uma derrota por pouco. E esse é um time que se multiplica mesmo em campo. Parece ter uns 30 jogadores contra dois jogadores. Impressionante. Léo. Que isso? Ah, velho. É muito complicado. É difícil fazer gol, como agora, com o meu time jogando. Ah, a bola do adversário é foda. Tá certo, manter a posse do bola do jeito que tá é bom, mas também tem que atacar, hein? Vai, bola. Chegou bem, recuperou a bola. Léo roubou a bola na hora certa. Ah, que isso? Ah, meu Deus. Não tem como. E o time consegue conter o avanço do adversário. Passe por cima. Marquinhos, Gabriel. Tentou um passe. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Vai. Vai, vai, vai. Ah, o cara desistiu. Acaba arrumando a casa ali atrás. Abantida! Vou contar uma coisa pra você. Esse joguinho tá enjoado, hein? Zero gols. Robinho. Olha o drible. Marquinhos, Gabriel. Marquinhos, Gabriel. Fazer gol de falta, pelo menos, né? Opa, que beleza. Falta foi fora da área. Robinho, se ajeita por ali para fazer a cobrança. Tá longe, tá. Mas esse cara tem crédito. Dá pra... Robinho! A bola pegou no travessão. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Se a bola vai um pouquinho mais baixo, um abraço. Aliás, vários dos companheiros. Pô, pó, pó. Vamos lá. A hipergente nova entrando em campo. Até agora não surgiu o efeito desejado da primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? O que é isso? O que é isso? Ai, 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 ai. Tira! Deixa não. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Vai, 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 vai. Amor de Deus, velho. Os caras não sabem da passe, velho. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Inverteu o lado da jogada. Dodô? Dá mais uma pra cima, hein? Tome de um gol. Driblou. Boa jogada. Procurou alguém ali na frente. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Ah, não dá pra entender esse jogo, não, velho. Por que que eles fazem isso? Eu já tinha apertado pra tocar há muito tempo. É, atrapalha tudo, velho. Vai, Marquinhos. Faz. A batida. Por pouco, é. A hora de tirar esse cara. Vai, Pedro Rocha. Vamos, gente. Vem alguém. Vem alguém. Vai, Léo. Tá noite, velho. Vai, vai. Vai. Não. Oh. Vamos, galera. A gente tem que ganhar. Vai, vai. É sua. Chupa, mundo. É nóis. Vitor Bueno. Bunel, né? Vitor Bunel. Ve Bunel. Vinicius Popó. Dois meninos da base. Agora vamos recuar o time pra não tomar. Vitor Bunel. Primeira bola, primeiro gol. Vou virar dez minutinhos agora. Ganhar mais um aqui. E o time saia na frente. Um a zero. Estavam merecendo o gol. Agora precisa administrar o placar. Deixar não, deixa não. Deixar não. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Vamos, 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 vai, Popó. E ele fez mais um desarme. Boa. Segura aí. Boa. Controlar a bola aqui. Até aqui nós somos tranquilos. Bola enfiada entre a marcação. Orelha morreu. Direitinho, um, dois, ali. Entramos nos acréscimos agora. Ariel Cabral. Segurar aqui nos acréscimos. Robinho. Vai, 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 vai. Faz, faz, filho. Nossa, demorou três horas pra chutar. Quase que ele fez outro. Quase que ele fez outro. Vai, 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 Popó. Chega batendo orelha. Chega batendo orelha. Aí, ó. Daí é gol de falta, hein. A outra bateu na travessão. Isso aí vai no cu. Ele mesmo. Aí, ó. E falei que era? Não falei que era caixa? Falei que era caixa. Olha o que. Desculpa, mundo. 2x0 no operário. Vamos subir zero. Olha, galera. Vamos subir zero. Vamos subir zero. E aí, ó. Tamo ganhando. Tamo ganhando. O laço de falta. Agora acabou. Pode optar, juiz. Eita, que é nosso. Nossa. É nosso. Não é fácil, não. Viva estrela. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Melhor defesa. Um belíssimo exemplo de como é bom marcar... E aí, vamos pra quinto lugar. Com 14 pontos. Estamos a 6 pontos do CRB, que é o primeiro colocado. Estamos empatados de pontuação com a ponte preta. CSA tá... América e CSA tá em segundo e terceiro. E aí, a gente vai pra mais uma partida, que a gente vai ganhar mais uma. E a gente vai dar um pulo mais alto agora, galera. Faltam 6 partidas pra gente poder renovar o Elen. Trazer jogadores melhores, né. Vamos tentar contratar uns jogadores. Pelo menos a gente precisa de um mate, né. Porque o Thiago Neves vai vazar. Então, a gente pode usar o Robinho como mate também. A gente tá usando ele como volante. A gente pode usar ele como mate. A gente pode usar o Marquinho Gabriel como mate também. Só que o Marquinho Gabriel não é tão bom assim. Mas a gente precisa de um mate. A gente precisa de um CA. Pra poder fazer o nosso jogo ficar melhor, né. Então. Vamos ver quem tá querendo jogar. Quem tá buscando a passagem. Vamos jogar o Joel. Beleza. Capitão aqui tem que ser o Léo. Jogar a Copa de Preta dentro de casa. Vamos ver se a gente consegue garantir essa vitória. Pra gente, pelo menos, chegar entre os quatro, né. Pra gente voltar pra Serie A. Não tá sendo fácil. Jogando no modo estrela. Jogando com baixo orçamento. Estamos jogando com jogadores que não são tão bons assim. Porque o Cruzeiro só fez merda nas contratações. Mas é isso que a gente tem. Então vamos lá. Jogar consciente. Vamos tentar usar os volantes bastante hoje. Jogar o volante surpresa sempre é uma boa opção. Olha o Ezequiel. Lançamento. Vai, Thiago Neves. Aí, ó. Aí, ó. Rola, rola, rola pro Vinícius. Vai, Popó. Uh. Vai, vai. Uh. Pro fundo da gruide, o Simão. Quase que essa bola não entra. Quase, quase. Thiago Neves primeiro vacilou. Olha lá. Thiago Neves vacilou. Depois ele conseguiu recuperar. Tocou Popó. Popó mandou na trave. E aí veio o Simão e mandou aquela... Aquela... Bicudinha na bola. E a bola pega e dispara a bola. Assim que a bola vai... E quase que a bola não entra. Olha lá. O chute do Popó. Ó. Ó. Tum. Na trave. Aí veio o Simão e... Tum. Na cavadinha. Fundo da rede. Vamos lá, Cruzeiro. Já estamos na frente. Já podemos dar uma meia recuar aqui. Levar esse jogo... Está com essa sequência bem apertada e partida. Sem arriscar. Deixar eles tentarem dar um chutão pra frente, né? Aí, ó. Bola nossa. Bola deles. Deixar o Popó marcando aqui. Dá o Cabral na marcação com o Camilo. Boa. Opa. Thiago Neves. Pro Robinho. Vamos abrir pro Rorio Ruela. Tá subindo ali o Ezequiel. Vamos mandar nele. Bola foi forte. Vai chegar? Quase. O Igor fazendo lançamento. Vamos pro Simão. Simão não chegou. Marcação. Pó, Pó, Pó. Pó, Pó. Pagou Neves aqui. Isso aqui, ó. Marcando aqui na ponta. Vamos fazer eles dar chutão de novo. Aí. Tentaram dar um chute. Um chute mais ou menos aqui. G Guedes aí. Aí. Esse chutão aí que a gente gosta, ó. Eles devolvem a bola pra nós. Vamos ver isso aqui, ó. Vamos ver isso aqui, ó. Eita, juiz. A gente rola aqui pro Robinho. Que é o vamo. Pelo amor de Deus, né. Pouco a bola pra dois caras. Nenhum dos dois foi. Aí, ó. Pelo menos. Tem surgência virtual. Vai cair o eu e vai cair a eles também. Bate. Popó. Aparece bem ali pra bater. Isso aí. Então, chutão. Vamo, dedé. Opa, Pó. Vamo, Popó. Isso aqui, ó. Aqui. O time não perdeu a chance. Isso aí. É marcar de longe. Posso sair e se dar o chutão. Boa. Passou. Caneta bonita, vai. Não, filho. E o time parte em contra-ataque. Deixa não, deixa não, deixa não. Deixa não. Pô, Léo. Vamos roubar, vamos roubar. Aí, ó. Vai, Popó. Abreu. Alguém ali na frente. Tá marcado demais. Vamos pro Cabral. Vamos pro Robinho. Vamos pro Ezequiel. Vamos pro Eruela. Vem, Thiago. Ah, filho. Era pro Eruela. Pelo amor de Deus. O Dodô. Ai, ai, ai. Deixa não, Cabral. Deixa não, Cabral. Aí, ó. Vai abrir. Peraí, Léo. Fica aí, fica aí. Olha, Léo. Deixa não, Léo. Acredito em marcar pênalti. Agora nós somos perdidos, hein. Aqui é só olhar o pé dele na hora de bater. Uh, errou. Não, 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 não. Uh. Perderam o pênalti. Bom demais pra nós. Pulei pro lado errado. Tô acostumado a defender muito o pênalti quando bate com a perna direita. A perna esquerda é mais difícil pra ver. Está tentando abrir espaço pela direita. Jogar com os volantes aqui. Vamos fazer o volante surpresa agora. Ah, não. Boa. Parei, ó. Abre o Nesakiel. Pena o Thiago. Vai no Popó. Vai, Popó. Ah, o cara parou. A gente faz o... Enfio a bola pro cara, pro cara bater. É Cabral. Cadê alguém aqui pra fazer o volante surpresa? A posição é boa. Passa. Hum. Toca, toca, Ezequiel. Bate, Chagreus. Uh, defesaça. Vai, Simon. Marca aí. Deixa sair do dom. Tamo ganhando. Tamo tranquilo. Eles perderam o pênalti. Ah, pelo amor de Deus, né? Tentou o passe. Boa, Léo. Tava bem posicionado. Boa, Rafael. Aqui, ó. Passando. Que isso. Ainda bem que marcou falta. Tem de se passa aí, não. Morejuela. Bota nele. Aí, ó. Bora, é o volante surpresa. Não, filho. Tem que continuar. Os caras não continuam, velho. Os caras param na hora do passe. Pressiona aí. Vamos continuar marcando de longe um pouco. Aí, ó. Vai, Rodô. Toca, toca, toca. Ah, pelo amor de Deus. Deixa não. Deixa não. Deixa não. Tira. Vai, vai, Thiago. Faz aqui, ó. Vai correndo. Vai. Vai. Nossa, deu uma bugada aqui agora. Tiago Neves. Ah, pelo amor de Deus. Um passe desse não tem lógica, não. Vai acabar o primeiro tempo. Ah, juiz. Tu quer morrer? Oh. O cara roubou a bola daquela para sair em direção ao gol. O difícil acaba o jogo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. A bola enfiada entre a marcação. Desarmou o adversário e saiu com ela. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Acertar o passe. Esperar a chegada. Passa, Rodô. Aí, ó. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha, Tiago. Ah, vem, vem, Ariel. Vem, Ariel. Olha, o Robinho. Para aí, Robinho. Espera aí, Robinho. Aí, ó. Vem o passe. Robinho. A ponte preta foi muito bem na partida passada graças ao treinador. Parecia até um maestro que beleza. E, Milton, eu não acho que o técnico erra ou acerta. Muitas vezes ele é feliz ou não. Vai, 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 Popó. Vai, 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 Popó. 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 Vinícius Popó. Para o fundo da rede. Agora sim. Estão vivo. Estamos vivos. As coisas estão mudando. Os ventos estão soprando bem hoje. O gol está acontecendo. A bola está entrando. Olha o Popó. Olhar fixo na bola. Invadiu. Bateu a bola. Bateu nas águas. Sobrou para ele. Enfiou para o fundo da rede. Opó. Menino da base. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando. Pois é que é, ó. Se mudar de atitude agora, sei não. Opa, Popó. Boa jogada. Abriu agora com o Dudu. Falta minha? Falta minha? Pior que eu não entendo não, né? O jogo está bom. 2 a 0 de novo. Estamos ganhando. Os gols estão indo bem. Jogar ela está acontecendo. A bola está entrando. Deixa não. Vendo o Dedé aqui, ó. Boa. Passa. Vamos, Tiago. Fraco. Vai, 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 confusão. Vai, Popó. A confusão, a confusão da inteligência artificial, ó. Ó, 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 ó. E o Popó estava lá esperto. A bola quase entrou. Fico feliz porque a gente está ganhando. E que se a gente estivesse perdendo, ele ia estar pê da vida. Vamos falar palavrão. Está pê da vida. Vamos, vamos, vamos. Deixa não, deixa não. Deixa não, deixa não. Isso. Vai, Léo. Vamos para cima deles. Boa bola. Vai. Hum, está morto o cara, velho. O cara está morto. 60 minutos de jogo, jogando, recuado. E o cara está morto. Vai, Simão. Vai sair mesmo. Quem é que é, cara? Ezequiel. Está morto, Ezequiel. Vou entrar aqui com o Pedro Rocha. Deixar ouvir esse Popó mais um pouco. Não, acho que ele vai começar a cansar. Bota o Joel também. Ó, vamos aplaudir o Popó, né, gente. Vamos, vamos, Simão. Vamos, vamos. Vamos. Vamos para lá, ó. Para lá, ó. Lá para cima. Vamos fechar aí. Fechar aí. Deixa não, o Joel. Deixa não, o Joel. Não, meu filho. Por que você foi dar carrinho? Já tinha tomado a frente da bola. Vamos, Dodô. Vai, Thiago. Tem que esperar ele passar agora. Que isso? Deixa não, deixa não. Ô, Dodô. Não, filho, para frente. Que passe é esse, hein? Pênalti de novo? Que beleza, hein? O que aconteceu? Pelo amor de Deus. Esse aqui eu vou defender. Vocês vão ver. É o cara canhoto de novo. Não falei que eu ia defender? Falei que eu ia defender. Só olhei o pezinho dele. O pezinho dele virou para a esquerda ali. É para lá mesmo que eu vou. Infelizmente, no PS 2020, esse tipo de defesa de goleiro não acontece. Porque o goleiro, ele não pula no alto. O goleiro pula rasteiro, levantando o braço esquerdo para poder pegar um pouco no alto. Mas o goleiro não pula no alto nessa altura. Vamos tirar. Vamos tirar. Deixa não, deixa não. Tira. Boa. Vamos, Joel. Para cima. Para frente, Joel. Olha o Pedro Rocha passando. Vai, Pedro Rocha. Nossa, Pedro Rocha. Inverteu o lado da jogada. Vai. Marca aí, Pedro Rocha. Marca aí, Pedro Rocha. Deixa não, deixa não, deixa não. Vai, vai, vai. Vai, Dodô. Rola para o goleiro. Rola para o goleiro, Dodô. Aí, ó. Boa. Bolão. Vai no Joel, filho. É muito lento. É muito lento esse cara, velho. E o time consegue conter o avanço do adversário. Vai, Leo. Deu um carrinho forte ali. Hum, passou bonito. Vem, Thiago. Vai, Thiago. Nossa, Deus. O Thiago não aparece. O Thiago está morto. Vou tirar o Thiago Neves. Está morto. Vou tirar o Thiago Neves. Robinho no meio de campo. Colocar o Jadson. Ou talvez o Ederson, né? Junto com o Ariel ali. Vai, Ariel. Para cima. Vai, Joel. Vai, Joel. Joel. Joel Taguio. Joel Taguio. Agora sim. O Ariel passou. Lançou. Perfeito, ó. Lançar a melee perfeita na cabeça do Joel Taguio. Agora sim, galera. Duas vitórias consecutivas. Já podemos cravar. Agora estamos ganhando a Ponte Preta aqui dentro de casa. Vamos voltar para a Série A com certeza. O time está encaixando. O time começou a encaixar. Ainda temos alguns probleminhas com o time. Mas vamos resolver na próxima janela de transferência. Que vai ser daqui seis partidas. Seis partidas para a próxima janela de transferência. Então estou fazendo duas partidas por vídeo. Olha aqui três vídeos, né? A gente vai para a janela de transferências. E aí a gente vai contratar um mate melhor. Vamos contratar talvez um volante melhor aí, ó. Para jogar junto com o Ariel Cabral. O Ariel Cabral está bem. E também precisamos de um atacante, mas mais de confiança. Defesaça do Rafael. Tem que vender que esse goleiro tudo lá. Tem que dispensar que esse cara. Que esse cara está só aumentando a força a Ariel. Falta de quê? Ah. É. Cô de sola ali. Vamos tirar, vamos tirar, Léo. Vamos tirar, Léo. Deixa não, Pedro Rocha. Deixa não, Pedro Rocha. Vamos, Ariel. Boa. Cadê o Joel? Nossa. Deixa não, deixa não. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. Vamos, Robinho. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Tira, Feio. Tira, Feio. Tira, Feio. Vai, Joel. Escora aí, Joel. Aí, ó. É agora, Joel. O cara não aumentou. Deixa não, deixa não, deixa não. Boa, Léo. Chega feio, Pedro Rocha. Aí, rapaz. Ganhamos 3x0. É isso, galera. O Cruzeiro está de volta. O Cruzeiro está de volta. Ganhamos aí da Ponte Preta. Vamos ver agora qual colocação a gente foi. E vamos finalizar esse vídeo por aqui para a gente poder, na próxima, próximo vídeo, conseguir aí melhorar a nossa pontuação, melhorar a nossa colocação. Aí, estamos em terceiro lugar. Estamos ainda a 6 pontos do CRB. Mas estamos apenas 1 ponto do América. Nós temos aí 5 vitórias. 5 vitórias. 5 vitórias. Peraí. Aí, ó. Aqui, ó. 5 vitórias. 2 empates. E 2 derrotas. E o CRB não perdeu. A gente vai enfrentar o CRB ainda. E nós vamos ganhar o CRB. E aí, a gente pode ainda ser primeiro colocado da série B. E aí, tirar o Cruzeiro da série B e voltar para a série A. E sermos campeões mundial. Que é o objetivo do vagabundo do presidente do Cruzeiro. Que se ele não sair, a gente não vai apoiar o time. Enquanto ele não sair, não vai ser sócio. Então, enquanto ele não sair, a gente vai ficar fazendo protesto. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, você já sabe. Deixa o curtir, se inscreve no canal. Ative a notificações para você ver todas as notificações do vídeo. E não se esqueça de deixar seu comentário aqui. Falando o que você está achando desse vídeo de gameplay que eu estou fazendo. Dessa saga de tirar o Cruzeiro da segunda divisão. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Abraços.